Muito bom dia a todos vocês! Estamos no ar com mais um programa Educação e Foco para transformar seus sonhos em realidade para que você possa crescer conhecimento científico, acadêmico e cultural porque o nosso sonho é realizar o seu é sempre bom reforçar que o objetivo do nosso programa é introduzir o conceito de educomunicação utilizando o programa na TV Ops, canal 10, no Instagram, YouTube, Facebook para que você possa ficar atualizado de todas as ações, inovações envolvimento relacionado à educação, cultura, saúde tudo para que você, professor, gestor, aluno você da nossa sociedade, Agrestina, Arapiraquense possa se atualizar de tudo o que acontece no mundo educacional hoje o nosso programa está para além de extraordinário nós estamos aqui com o grupo de estudo, pesquisa Tereza de Beguela, lá da escola de João Matheus Santana como também com o projeto que o município de Arapiraca aderiu que é o projeto Conhecendo Nossa História nossa história da África ao Brasil e vocês não podem perder o primeiro bloco será com esse pessoal esse pessoal lindo que já está aqui no nosso estúdio e no nosso segundo bloco nós teremos o momento da Akala da Academia Arapiraquense de Letras e Artes que uma vez por mês nós traremos aqui acadêmicos, comprados, compreiras para mostrar suas ações culturais, suas ações científicas, acadêmicas seus livros, sua música, sua produção porque nós temos muito para mostrar para o mundo e para contribuir porque a concepção da Academia de Letras que temos é aquela que chega nas pessoas e contribui para o desenvolvimento do conhecimento das pessoas e hoje nós teremos o nosso cantor representando a cultura César Soares com o seu novo projeto como algumas novidades aqui o nosso programa está imperdível gostaria de mandar um alô, um abraço a todas as vovós e vovôs do Brasil de Arapiraca porque hoje é o dia dos avós que representam muitas das vezes a família brasileira que são aqueles que realmente sustentam a nossa família e com certeza eles contribuem muito para o desenvolvimento de famílias saudáveis e de jovens que com certeza têm seus avós como referência por isso que gostaria de mandar um alô para minha avó Maria José a dona Zezela que para mim é o exemplo de vida e a referência que eu tenho de família por isso um abraço para todas as avós e ontem foi o dia do escritor então hoje nós estaremos aqui representando César Soares ele também escreve, ele também é músico e representando o dia do escritor eu vou deixar também à disposição a revista da Academia de Letras para que todos vocês que estão acompanhando o nosso programa possam receber essa revista gratuitamente porque Educação de Foco é isso é o mundo de possibilidades para você e agora nós estamos com o nosso grupo aqui os nossos convidados então sejam muito bem-vindos todas vocês representando aqui a pluracidade feminina representando cultura e quando se conecta cultura e educação minha gente, só coisa boa tem que é o que nós precisamos é essa valorização então fique à vontade como foi, explique um pouco sobre esse projeto que eu apresentei no início sobre a África sobre o Brasil internalizado ou a Prefeitura de Arapiraca aderiu a esse programa que é vinculado ao Instituto então apresente um pouco para nós para que todos os telespectadores possam saber primeiramente sobre esse projeto que a Prefeitura aderiu e assim nós vamos seguir uma conversa bacana sobre o grupo de estudo de vocês Tereza Benguela as produções que as alunas fazem enfim, gente vocês não podem perder nenhum segundo que muita coisa boa nós vamos refletir aqui fiquem à vontade Bom dia, Carlos e a todos os ouvintes Educação em Foco olha, o projeto Conhecer Nossa História da África ao Brasil ele é um projeto da Fundação Cultural Palmares vinculado ao Ministério da Cultura e é um projeto que ele trabalha a educação das relações étnico-racial por quê? porque é necessário então assim no mês de outubro a Fundação enviou aos municípios de todo o país algumas técnicas para conversar com os gestores municipais e nós ficamos muito grato porque o prefeito Rogério Teófilo ele fez a adesão do projeto hoje no momento nós temos dois municípios que estão realmente trabalhando com os educadores que é o município de Arapiraca e matriz de Camaragibe esse projeto existe dois nós temos dois professores multiplicadores que são da Universidade Federal de Alagoas que é o professor Zezito e a professora Clara Suassuna nós aqui em Arapiraca já estamos os professores da rede municipal de educação são os professores nas áreas de história ensino religioso e geografia nós temos um grupo de 40 educadores que estão passando por essa formação e eles serão também nas escolas que eles atuam multiplicadores também como os professores os professores Zezito e a professora Clara Suassuna qual é o objetivo desse projeto? é disseminar o conhecimento da história e das culturas do continente africano e dos afros brasileiros porque infelizmente nós temos um conhecimento muito pouco em relação ao continente africano sempre foi um continente assim marginalizado onde a a história oficial ela não não contou não explorou de forma assim tão ativa então assim é necessário que as escolas trabalhem a educação das relações étnico-racial e nós temos certeza que essa formação já vamos agora para o quarto momento vão dar frutos muito positivos porque esse trabalho será feito na sala de aula com os alunos esses professores multiplicadores irão trabalhar com os demais professores e também com os nossos alunos nós temos como base esse livro o que você sabe sobre a África porque aí já é uma forma de provocação para os nossos educadores e alunos e eles vão passar a conhecer realmente a história e a cultura que nós sabemos que é uma cultura muito rica que nós precisamos realmente conhecer o trabalho final que são cinco momentos esses professores irão elaborar um projeto na escola de acordo com a realidade de cada um para trabalhar e mudar essa realidade que nós sabemos que infelizmente nós sempre trabalhamos a questão da cultura e principalmente conhecemos muito pouco o nosso continente africano onde até muitos muitas pessoas acreditam que é um país e a África é um continente com 54 países então esse trabalho será sem dúvida muito importante e que nós teremos uma culminância agora no dia 20 de novembro maravilhoso com toda a comunidade escolar participando virou aí não é gente então assim muitas ideias e necessidade de conhecimento realmente sobre a nossa origem sobre os nossos antepassados e conhecimento crítico conhecimento além das entrelinhas conhecimento que às vezes fica subentendido e não é divulgado para esses nossos jovens mas assim explique para nós como foi que o grupo de estudo se conectou com esse projeto então foi algo que realmente foi necessário porque o grupo já existia e o projeto só veio acrescentar não foi então você como coordenadora professora do projeto lá da escola Djalma gostaria de mandar um alô para o Djalma que eu estudei a minha vida quase toda lá no Djalma então eu sou fruto já do bairro Primavera um abraço a Márcia que hoje é diretora que fica sempre me atualizando também das coisas e é isso nós temos que dar retorno e quando eu vejo alguma ação eu vibro de alegria porque todo educador professor realmente gosta de ver isso é ação é a nossa metodologia ativa e Carla explica um pouco sobre esse grupo então como você eu também sou filha do Djalma eu estudei lá o Fundamental e há cinco anos eu estou lá na escola com a disciplina de história e ensino religioso e aí o grupo Tereza de Benguela fez um ano ontem que ontem foi o dia da mulher negra latino-americana e aqui no Brasil de Tereza de Benguela então assim que eu cheguei lá no Djalma nós desenvolvemos uma exposição fotográfica que rendeu frutos na Casa da Cultura no IFAO foram três exposições de meninas negras e aí ano passado eu resolvi amadurecer sair do âmbito estético e partir para a questão teórica ainda não estava sendo implantada a questão do livro mas nós formamos o grupo de estudo Tereza de Benguela que são com alunas lá da escola que além da questão teórica do empoderamento feminino nós trabalhamos ações culturais elas fazem cordéis fabricamos a bonequinha Baomi que tem toda uma teoria por trás fazemos os ensaios fotográficos elas dançam também então nós estamos sempre correlacionando a prática e a teoria e aí a implantação do livro e a adesão da prefeitura veio só somar para essas ações para que outras escolas tenham as mesmas iniciativas que outros grupos como o meu surjam na educação porque a gente sabe o quanto é necessário nesse momento que nós estamos passando a mulher entender seus direitos e a mulher negra em especial justamente eu fiquei curiosa de saber porque foi escolhido esse nome Tereza de Benguela entre todas as mulheres que nós trabalhamos a mulher negra e o contexto histórico e social tratamos de andar e tudo mais a Tereza é o dia de Tereza de Benguela o dia da mulher negra no Brasil é uma lei de 2014 que foi implementada pela presidenta na época porque tem o dia era internacional da mulher negra latino-americana mas a partir de 2014 a Tereza que foi uma líder de Mato Grosso como o Zumbia que é conhecido ela foi a líder do quilombo dela e aí nós fizemos uma votação entre alguns nomes Tereza foi o escolhido bacana então vocês alunos que produzem também alguns textos falem para os nossos telespectadores algumas das produções de vocês fiquem à vontade porque o pessoal tem que ver o quanto vocês realmente tem talento além do conhecimento que adquire sobre cultura produz então perfeito nós estamos aqui com Milena Kézia Samile elas produzem os cordéis outras danças são 20 meninas infelizmente se eles estão em aula elas que estão aqui Milena tem um cordel Samile também Samile fez um sobre Tereza aliás só alguns mas um sobre Tereza e Milena fez um sobre racismo o cordel chama-se igualdade em falta a diversidade é maravilhosa e pelo mundo existe tanta gente por que não se acha melhores se todo mundo é diferente cultura é o que não falta no Brasil principalmente vivemos em um mundo onde tudo é padronizado e o cabelo bonito normalmente é o alisado enquanto o crespo e cacheado são os deixados de lado o engraçado é que tem gente que se acha dona da verdade sai julgando as outras pessoas sem dó nem piedade como se não bastasse inventam coisas afirmando realidade o sofrimento não dá pra esquecer dói na alma dói no peito ninguém é melhor que ninguém temos todos os mesmos direitos respeite os outros com ou sem defeito enfrentamos essa guerra no passado e até no presente essa luta nos persegue mas ainda seguimos em frente e para isso não piorar precisamos agir coletivamente então lindo né minha gente virou aí chega me emociona porque eu fiz um cordel mês passado e publiquei sei o quanto é difícil essa métrica a rima e ver que essa essa meninada esses jovens estão aí pra mais de mil só temos um mês que estamos trabalhando com cordel um mês e elas já estão produzindo ali as outras meninas e eu coloco a disposição para publicar esses cordéis precisamos muito de parcerias já foram psicólogos psicólogos artistas cantores o que eu quero é isso interdisciplinaridade na arte não só na escola mas na arte também porque potencial nós temos que bacana já pensou no dia da culminância do projeto publicar os cordéis que são produzidos porque o cordel é a forma mais humanizada de chegar na população geral porque é o texto que acolhe então falem falem mais Kézia fale sobre o grupo Olá a todos eu queria falar sobre o grupo o grupo ele foi feito na escola de Jauma e ele tem como objetivo trazer as conscientizações para as várias meninas ali dentro trazer a conscientização sobre as causas das mulheres e principalmente da mulher negra que por causa que por causa da nossa sociedade tão preconceituosa tão machista a mulher negra ela é deixada de lado e os seus direitos também e o grupo Teresa de Benguela ele foi desenvolvido para trazer essa conscientização para falar que sim as mulheres negras elas foram importantes na história e elas são importantes na história sim então é isso a gente desenvolve vários trabalhos músicas poesias cordéis para destacar isso daí a importância que ela teve que ela tem no meio da nossa sociedade e ele também trabalha o empoderamento feminino vai citar o cordel além dessas lindezas tem ainda Samile que se descobriu cordelista há pouco tempo bom o nome do meu cordel é quem realmente é Teresa Teresa foi uma mulher muito forte guerreira quem realmente é Teresa era uma mulher muito guerreira no quilombo dos Quares Tere foi rainha depois que seu marido faleceu ela não ficou sozinha no começo seu povo estranhou como pode uma mulher sozinha nos comandar mas mas sabiam eles que Olorum iria ajudar Teresa foi uma mulher muito forte guerreira era seu sobrenome mesmo viúva era muito feliz e não precisava de nenhum homem ela era tão maravilhosa que o nome dela virou inspiração para todo o nosso grupo cheio de amor que ajuda muita gente do fundo do coração virou aí não é gente eu tenho que confessar a vocês aqui que o Emerson nos bastidores está aqui chorando por causa do texto dessas meninas porque assim quem é oriundo de escola pública quem sabe de todas as limitações não tem como não se alegrar com ações como essa não é verdade então nós temos que trazer aqui mesmo mostrar para o mundo e desenvolver ainda mais potencialidades habilidades talentos então pessoal qual mensagem vocês deixam para o pessoal como é que a comunidade se pode colaborar com o que é que a escola a comunidade a sociedade arapiraquense poderia fazer ou tem algum outro convite especial fica à vontade pode deixar contatos se você achar por bem para o pessoal participar de alguma atividade de vocês enfim aqui é realmente para se mostrar para o mundo com relação ao grupo primeiro um abraço a todos os alunos que fazem parte do grupo e não puderam estar presentes e com relação ao grupo assim eu estou aberta a parcerias para outros profissionais você sabe que a adolescência é uma fase complicada então a gente está aberto para pessoas que possam dar oficinas a ela de dança de arte e alguns empresários que possam ajudar com a questão do material dos artesanatos tecidos tintas porque a gente trabalha com o que a escola disponibiliza a secretaria da educação e eu e é como eu estou dizendo é um potencial humano muito rico e artístico também e quanto ao projeto Laura nós contamos a questão dos professores isso e agradecemos muito ao prefeito Rogério Teófilo a secretaria da educação e todos os grupos professores que estão realmente nessa formação continuada porque realmente é uma formação continuada e nós temos certeza que os frutos serão muito positivos não vamos mais trabalhar em novembro de forma folclórica mas isso assim com a realidade que realmente né essa a cultura realmente ela nos inspira a fazer isso então a gente só agradece né a secretaria e a todos os professores professores Exito Clara por essa formação maravilhosa que estão realmente nos repassando desses conhecimentos que são necessários Estou vendo aí né pessoal a prefeitura de Irapiraca sempre inovando a secretaria de educação também tendo esse cuidado e é isso a educação de qualidade a educação básica de qualidade é se preocupar desde a formação continuada dos profissionais até o resultado das ações até pensar agindo porque a educação não pode perder tempo né não dorme nunca por isso que nós temos que trazer aqui não é sempre uma vez por mês vem alguma escola alguma ação da secretaria porque o que é da nossa terra precisa ser valorizado e precisa ser conhecido em todo o mundo né então neste momento eu agradeço a todos vocês estamos sempre à disposição para o que vocês precisarem e chamo para o intervalo daqui a pouco nós voltaremos nós daremos uma pausazinha para os nossos comerciais daqui a pouco a gente volta com muita novidade promoção sorteio com o nosso segundo entrevistado minha gente se segura aí no sofá não sai nem para beber água porque daqui a pouco a educação está voltando chifranco sushi bar experimente a melhor comida japonesa aqui é diferente é mais sushi e menos conversa venha se deliciar com o melhor yakisoba da cidade é irresistível se você não quer sair do conforto da sua casa pede no delivery chifranco sushi bar avenida deputada sessicunha bairro itapuã arapiraca a ops telecom sempre leva os serviços muito a sério você pode ter até 500 megas de internet com fibra ótica que chega na porta da sua casa garantindo uma super velocidade são várias opções de pacote para você escolher a tv é full hd com o melhor sinal do brasil e canais para todos os gostos experimente matriz rua professor domingos correia número 2008 bairro são ruiz ligue 3529 2324 para algumas pessoas é impossível comer todos os dias um delicioso cuscuz mas isso agora é possível com o novo cuscuz flocão fibras coringa ele é rico em fibras que acelera o trânsito intestinal e ajuda o organismo a absorver menos calorias e colesterol o que é bom para hipertensos pessoas que querem perder peso e diabéticos flocão fibras coringa o único flocão com selo da associação nacional de diabetes e assim a operadora de tv por assinatura pirata acaba de ganhar mais um cliente a partir de agora essa família abriu sua rede para hackers especialistas em roubar dados através do aparelho pirata instalado em casa eles podem se conectar na sua rede entrar na sua conta bancária e transferir seu dinheiro para países distantes mas enquanto isso canais de graça pirata operadora de quem quer arrumar problemas sushibar experimente a melhor comida japonesa megas de internet com fibra ótica que chega na porta da sua casa garantindo uma super velocidade são várias opções de pacote para você escolher a tv é full hd com o melhor sinal do brasil e canais para todos os gostos experimente matriz rua professor domingos correia número 2008 bairro liga 3529 2324 para algumas pessoas é impossível comer todos os dias um delicioso cuscuz mas isso agora é possível com o novo cuscuz flocão fibras coringa ele é rico em fibras que acelera o trânsito intestinal e ajuda o organismo a absorver menos calorias e colesterol o que é bom para hipertensos pessoas que querem perder peso e diabéticos flocão fibras coringa o único flocão com selo da associação nacional de diabetes e assim a operadora de tv por assinatura pirata acaba de ganhar mais um cliente a partir de agora essa família abriu sua rede para hackers especialistas em roubar dados através do aparelho pirata instalado em casa eles podem se conectar na sua rede entrar na sua conta bancária e transferir seu dinheiro para países distantes mas enquanto isso canais de graça pirata operadora de quem quer arrumar problemas intervalo agora com o nosso convidado especial ele que é membro efetivo da academia arapiraquense de letras e artes que tanto representa o mundo da cultura o mundo da música César Soares seja muito bem-vindo meu querido hoje é o momento da Acala sempre uma vez por mês nós teremos aqui todas as celebridades artistas todas as pessoas que estão contribuindo em várias áreas de conhecimento e hoje para iniciar o convidado mais que especial não poderia ser diferente ele o César Soares eu estou aqui também segurando o informativo da Acala a Acala sempre lança uma vez por ano ou quem sabe duas vezes daqui para frente dependendo da quantidade de ajuda que nós tivermos nós lançamos essa revista é o informativo com produções dos acadêmicos dos confreiras das confreiras dos confrades que produz desde um cordel até textos científicos textos na área da cultura inclusive aqui tem um texto do César Soares que foi um cordel que ele produziu e está aqui com certeza se você quiser ter o prazer de ler o prazer de adquirir uma revista que tem de todos os tipos de conhecimento acadêmico científico cultural gratuitamente porque é sem fins lucrativos é só você entrar em contato lá na Acala e solicitar a sua revista certo? ou você ir lá na faculdade de feira pode solicitar também ou pode ligar para mim porque nós ainda temos mais ou menos uns 200 exemplares e nós temos que divulgar chegar nas pessoas fazer com que vocês tenham acesso a conhecimento de qualidade mas hoje o nosso foco é falar sobre o projeto cultural do César Soares ele que tem um projeto intitulado Bodega César Soares então César fale um pouco para os nossos telespectadores qual é essa ideia desse projeto cultural qual a intenção porque o nome Bodega fica à vontade porque o momento agora é cultura nós somos cultura porque você representa muito bem a cultura de nossa Arapiraca Bom, para mim é um prazer primeiramente estar aqui junto com você nesse programa que vem se destacando a cada dia eu vejo que não só a TV Ops vem crescendo como o programa também cada dia mais que passa a gente vai mostrando um lado bonito de Arapiraca que isso é que é o mais importante porque de mostrar coisa ruim acho que já tem muita gente mostrando então a gente tem que ir justamente na contramão da história e apresentar a nossa cultura a nossa arte de uma forma assim mais abrangente como você falou em relação a Cala eu queria aproveitar e te parabenizar que agora você é a nossa presidente e também já também enalteceu o trabalho e a garra e a determinação do nosso ex-presidente o senhor Cláudio Olímpio que de uma forma deixa eu falar uma palavra difícil é Hercúlia de uma forma heróica brava manteve a Cala com a chama acesa da cultura e eu inserido dentro desse contexto da Cala para mim aumentou mais a minha responsabilidade no sentido de incentivar a nossa cultura e partindo desse princípio a gente sobreviver de arte você sabe que não é uma coisa tão simples tão fácil então eu tive essa ideia de criar a bodega do César Soares partindo do princípio que hoje todo mundo faz esses projetos musicais chamados boteco e aqui em Arapiraca existe essa tradição não de boteco boteco é uma coisa e bodega é uma coisa diferenciada a bodega vendia além de secos e molhados além de tudo que você possa imaginar gêneros alimentícios também vendia uma pingazinha então o cara ia tomar uma na bodega geralmente o pessoal dizia tomar uma na bodega então nós criamos esse projeto chamado a bodega do César Soares e amigos comemorando também o sucesso do nosso programa de rádio que nós temos um programa chamado César Soares e amigos que vai oar todo sábado no caso das 13 às 15 horas na rádio em prima estamos comemorando três anos de sucesso e culminando com esse projeto chamado a bodega do César Soares e amigos então nós convidamos alguns amigos que são a banda bis que vai fazer a participação junto com a gente o Dija do pé de balcão porque o nome já sugere bodega pé de balcão e o Luciano Rei que faz um tributo especial ao Reginaldo Rossi esse projeto vai ao ar no dia 17 de agosto no Clube do Professor as mesas já estão à venda lá na recepção da rádio em prima do sistema integrado de comunicação Novo Nordeste que agora é um prédio só todas as rádios dentro de uma empresa só onde funcionava a antiga Rádio Novo Nordeste então o preço é R$ 150 e o mais importante desse evento uma porcentagem da renda arrecadada nesse evento vai ser destinada ao abrigo Mãe Rainha para aquisição de produtos de limpeza e de higiene pessoal que no momento é o que eles mais precisam então a gente teve essa ideia de juntar a cultura a filantropia também e de uma forma que todo mundo saia ganhando porque aí eu acho que o projeto torna-se grande a partir do momento que você envolve esse lado social também que o artista tem que ter esse lado voltado para o lado social muita gente diz não o artista é um ser político eu digo não o artista pode ser um ser humanitário apenas sem impunhar bandeira nenhuma isso é que eu acho mais importante e do ponto de vista físico existe já a bodega que é o empreendimento da minha irmã que fica na rua Duque Duque de Caxias número 97 esquina com a Santo Antônio e lá a gente está fazendo os ensaios da bodega que vai ao ar no dia 17 de agosto lá na rua Duque então todo sábado quando eu saio do programa no sábado a gente vai lá termina 3 horas o programa então 3 e meia a gente está começando lá faz um ensaiozinho um violão acústico então o pessoal está todo mundo convidado sempre aos sábados depois do programa da imprima a gente desce para lá para a bodega na rua Duque de Caxias número 97 no dia 17 de agosto você pode participar desse show maravilhoso que é lá no clube do professor no dia 17 de agosto você pode conseguir a mesa lá na SICOM Sistema Integrado de Comunicação Novo Nordeste ou na bodega lá na rua Duque de Caxias estão vendo aí não é gente ideias fantásticas porque assim são eventos que se conectam são ações que realmente estão para valorizar a nossa cultura e para dar retorno também a ajuda filantrópica então é algo que realmente é extraordinário é juntar o humano com o talento e valorização cultural isso que realmente é representar a nossa região é interessante reforçar que esse espaço que o César falou da irmã dele lá na rua Duque de Caxias nós estamos estudando uma forma também de associações da cala ele está colocando os ensaios da bodega e nós podemos colocar também o café os chá dos acadêmicos exatamente para quem sabe futuramente se tornar um ponto cultural um ponto de encontro de artistas que a gente não tem aqui em Arapiraca um ponto onde os artistas se encontram tem um instrumento tem um palco livre que a gente possa bater papo de repente aparecer um cordelista lá para recitar um poema qualquer então a gente quer criar esse espaço que aqui em Arapiraca ainda não tem e uma coisa voltada para uma coisa rústica que é a temática da bodega justamente então lá na cala nós temos também muitos representantes da área de cordel que até eu tive a ousadia de produzir um César também produziu mas aí nós temos o Carlson nós temos também o Ronaldo Oliveira que está voltando e assim são referências de cordelistas na nossa região então fazer exposições de cordéis e sem falar nessas novas coisas que estão aparecendo agora esses valores que eu fiquei encantado com o trabalho dessas meninas que já são cordelistas né e eu conversando com elas em off elas nem conhecem assim o Carlos esse pessoal todo eu não sei de onde é que elas tiram tanta inspiração como meu produtor o Val que apresenta o programa junto comigo ele disse rapaz aqui em Arapiraca quem não é artista é o que? porque realmente Arapiraca é um celeiro de artistas e precisa ser mais explorado justamente porém fica ali na sombra na sombra exatamente passa o projeto na escola e fica por isso mesmo não consegue publicar não consegue expor e esse programa é justamente isso é para valorizar tudo que é em prol de desenvolver de desenvolver a nossa parte física motora a nossa parte humana social enfim focalizar a educação justamente porque tudo a educação vai colher exatamente então com certeza a partir do momento que a gente desenvolve cidadania utilidade pública e ações a educação de Arapiraca só tem a colher com tudo isso não é César então assim o pessoal que queira envolver você em alguns projetos às vezes lá nas escolas também tem projetos relacionados à cultura muitas feiras deixe seu contato para o mundo não é para que as pessoas também possam ver até outras possibilidades com você eu tenho uma filosofia de vida que eu vivo meio que na contramão das coisas porque muita gente hoje quer ter seguidores eu costumo dizer que quem precisa ter seguidores é Jesus eu não quero que ninguém me siga porque eu também estou perdido mas se você quiser me encontrar nas redes sociais eu tenho apenas um perfil no Facebook que já está lotado infelizmente então tem mais de duas mil pessoas querendo entrar no Facebook nesse perfil mas já está lotado porque tem um limite e no Instagram eu estou começando a gostar desse negócio de Instagram mas como a internet vicia muito aí eu perco muito tempo dando atenção é muita informação para a minha cabeça mas se você quiser me encontrar lá é cesassoares.soares no Instagram ou então no Facebook lá você dá uma olhadinha nas redes sociais e o meu zap é o 99612786 entendeu a gente está sempre engajado em projetos sociais queria aqui mandar um abraço para o pessoal da Fundação Antônio Jorge que eu sempre estou frequentando lá junto com um grupo também chamado Amigos do Alto que é um pessoal da paróquia de São José estão sempre engajados nessas causas sociais e eu acho que a partir do momento que eu fui convidado para ser membro da Acala e levar aquele medalhão no peito de imortal de ser referência cultural da minha cidade eu acredito que aumentou eu pensava que quando chegasse nesse patamar eu fosse pensar e agora qual o sentido que tem a vida eu acho que passou isso nós tomamos posse juntos então acredito que passou pela sua cabeça como passou pela minha o que a gente vai fazer a partir de agora então você não que já tem uma formação acadêmica mas eu como sou mais das artes eu digo pronto então acho que agora Arapiraca já me deu o maior prêmio que eu podia receber eu sou imortal eu faço parte da história da cidade não mas aí é que aumenta a responsabilidade aí é que você passa a ser mais observado aí é que a sua responsabilidade aumenta do ponto de vista de ser uma referência né e de tudo que você vem a fazer é ser em prol da cultura do seu lugar porque logicamente quando a gente fala imortal a gente vai morrer não é no sentido real da palavra mas o nosso legado tem que ficar então o seu tá ficando o meu tá ficando e você de casa tá fazendo a sua parte ou você tá apenas criticando né porque tem muita gente que critica ah o governo não faz aquilo ah o governo não faz isso ah eu deveria receber um apoio maior mas você tá buscando você tá cavando você tá tentando arrumar o seu espaço encontrar espaço tá tendo ideias que façam a diferença porque se você não tiver ideias pra fazer a diferença pode ter certeza que o resultado vai ser sempre igual não é verdade? justamente se quer resultado diferente eu digo a todo mundo o não nós já temos do mundo né nós temos que correr atrás do sim nós temos que correr atrás de registrar tudo aquilo que nós podemos contribuir porque é isso que vai ficar eternizado não é? com certeza um confrade nosso o mestre Rosendo que eu chamo ele de mestrinho ele disse primeiro a gente tem que aprender a desenvolver a ver o lado positivo das pessoas né talvez o não de agora seja o sim de amanhã né e segundo o não como você tá falando a gente já tem de repente você vai lá e da onde vocês pronto quando eu saio buscando parcerias pros meus projetos as vezes eu eu vou contando com aquele sim eu digo eita ali eu tenho certeza ali eu já passei pelo goleiro eu vou fazer esse gol até de calcanhar aí chega lá eita rapaz infelizmente não deu aí antigamente eu saia cabisbaixo e ia pra outra empresa e quando chegava lá eu digo se aquele lá que eu achava que ia acertar que ia aceitar a ideia não aceitou esse aqui é que não vai aceitar mesmo aí o cara rapaz que coisa linda cara não esse projeto é maravilhoso eu tô de dentro aí eu saio entendeu então você não deve desistir hoje eu vi uma palestra em que o palestrante dizia o leão sai pra caçar dez vezes e sete vezes ele erra a caça das dez tentativas então se você tentou dez vezes errou sete acertou três você tá no lucro e eu também trago uma máxima comigo que diz nunca se aborreça com a pescaria mas sempre agradeça pelo que pescou porque tudo é merecimento justamente tudo depende da visão e nada melhor do que ter essa visão positiva porque isso aí é saúde pra própria pessoa e o nosso ambiente se torna diferente por isso que eu digo sempre se tá um copo a metade ali com água a grande maioria diz bem assim tá meio vazio mas não tá meio cheio porque é a mesma quantidade exatamente tudo depende da maneira com que se olha então nós temos que ter realmente esse olhar para a positividade para as coisas boas e assim quem sabe nós vamos mudando nossa realidade aos poucos mas gente não tem como César Soares estar aqui e não fazer o que ele sabe de melhor que é cantar que é encantar que é realmente produzir uma boa música então agora com vocês ele vai fazer aqui uma palinha um pouco para que vocês possam ter esse privilégio esse prazer também de valorizar a nossa cultura pois é então fica esse convite para o pessoal no dia 17 de agosto nós temos esse evento a partir das 22 horas no Clube do Professor é a bodega do César Soares onde a gente vai fazer mais ou menos o que eu costumo fazer que eu chamo que é uma salada musical vai ser uma bodega surtida de muita música boa então a gente vai tentar tocar uma música aqui que para mim é uma mensagem também do César Soares Deixa eu contar ruim aqui a posição que eu tô sentado aqui Tá horrível pra tocar aqui Vamos ver o que é que sai Ando devagar porque já tive pressa E levo este sorriso Porque já chorei demais Hoje me sinto mais forte, mais feliz Quem sabe eu só levo a certeza De que muito pouco eu sei E nada sei Conhecer as manhãs e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para florir Todo mundo ama um dia Todo mundo chora um dia A gente chega Um outro vai embora Cada um de nós Compõe a sua história E cada ser em si Carrega o dom de ser capaz De ser feliz De ser feliz É preciso a chuva para florir Todo mundo ama um dia Todo mundo ama um dia Oceano Rei fazendo um tributo a Reginaldo Rossi Ou seja, ninguém pode perder A família de Arapiraca Todos os jovens, adultos Não existe idade Para curtir uma boa música Porque muitas das vezes nossos jovens Não sabem o que é uma música realmente Com mensagem, música bacana Música que você curte e dança De forma saudável De forma que valoriza as pessoas Então é interessante A gente chamar também o público jovem Porque as vezes o pessoal Não, isso aí é para minha mãe Isso aí é para não sei o que Quando eu vou tocar eventos Assim que tem Principalmente criança O pessoal diz Canta uma música de criança Eu digo pronto O sapo não lavou o pé Não lava o pé Aí você vai A música é o seguinte Você tem que saber Olhar e determinar o repertório Voltado para cada faixa etária Que está no ambiente Se tem muito jovem A gente possui um repertório Mais jovem também Justamente Entendeu? Se atualiza todos os perfis Tentando se adequar Às situações É Para agradar Gregos e troianos Exatamente Mas é isso Cultura é isso Não tem como não agradar Todas as pessoas E educação em foco é isso Tudo que é de bom Tudo que é de inovador Nós trazemos aqui Por isso que eu gostaria De mandar um alô Um abraço A todos os acadêmicos da Arcala Que estão Todo momento À disposição também Para valorizar E para representar Nossa cultura Nossa educação E o nosso mundo Literário Digamos assim Que precisa De valor Mas precisa também Que as pessoas conheçam Por isso que nós temos Que trazer aqui Para mostrar o que Os nossos acadêmicos Estão fazendo de melhor No mundo E falar aí Coisas boas no mundo Ou passar para quem? Para a Emerson Barbosa Que vai trazer Novidades Promoções Um mundo de possibilidades Aos seus pés Você que quer ser Um profissional extraordinário Você que quer ser A referência No mundo cultural No mundo intelectual Está aí Ele vai dizer Qual é o caminho Para vocês E aí pessoal Entenderam alguma coisa? Muitas pessoas Não entendem E isso foi A minha homenagem Para o último dia Dia 25 Que foi o dia Do intérprete de Libras E eu começando Dessa forma Essa maravilhosa parte Onde eu falo Sobre novidade Onde eu falo Sobre sucesso Desejando todo sucesso A esse profissional E dar essa atenção A essas pessoas Que precisam alcançar E fazendo esse destaque Também essa frase Que César Soares Acaba de falar Na sua parte Falando que O seu produtor Fala Arapiraca Quem não é artista É o quê? E eu como artista Me conquistou essa frase Em saber que Existe uma frase De teacher Que é um gato É um gato Lendário Uma lenda japonesa Que ele foi Foi representado No filme Alice No País das Maravilhas E ele fala Eu não sou louco A minha realidade Que é diferente da sua E eu acredito Que é isso Que a Arapiraca Tem de diferente Todas as pessoas Que são artistas Vêm a realidade De forma diferente Vêm a realidade Transformando de acordo Com o que elas querem ser O artista Ele pode ser O que ele quiser Apenas No entoar Da sua fala Na gesticulação Do seu corpo Porque A principal Ferramenta Do artista É o seu corpo É a sua voz É o que ele tem aqui No seu coração Dentro de si E o que ele externa Para fora E falando nisso Eu queria muito Falar um pouco Sobre essa grande novidade Da Faculdade Fera Que fez essa parceria Com a Brinquedoteca Onde nós estaremos Ofertando Nos dias 29 e 30 De julho Agora O workshop É um evento Beneficiente Nós recomendamos A todos vocês Nossos telespectadores Que sempre estão Apoiando a educação Apoiando esse evento Onde nós teremos Palestrantes Com metodologias Atíficas Dinâmicas De grupais Também Bem como Nós estaremos Com a professora Falando sobre Os desafios Da implantação Da BNCC Também nós teremos No auditório Também Falando um pouco Sobre Libras Nós teremos Também a professora Andréia Falando sobre Artes e culturas Os caminhos Que se cruzam Então gente É imperdível Para vocês Que estão aí Em casa Fazer parte Disso tudo E olha só Pessoal O investimento É apenas 10 reais Então você Contribui com 10 reais Participa Recebe o conhecimento Que é imperdível E bem como Você vai estar ajudando Também Esse projeto Muito importante Que está acontecendo No hospital De emergência Para que ele Venha a ser alcançado Que precisa De muita ajuda Também E eu queria muito Que vocês Meu público O público Do Programa Educação em Foco E todo o público Da OPS Pudessem ajudar Esse projeto Fazendo presença No dia 29 e 30 de julho Com esse evento beneficente Que é o Workshop Humanístico Multidisciplinar Então eu aguardo todos vocês Mais informações Como eu sempre digo É só ligar 35 30 40 19 Ou acessar o nosso site www.fera-l.com.br Para continuar aqui Nessa mesma deixa De oportunidades Eu queria falar para vocês Que ainda está Com inscrições abertas O nosso curso combo Que são 10 cursos Em apenas um Está bombando de pessoas Então a gente costuma falar Que é o super combo Que é a bomba de curso Que são 10 cursos E apenas um Você paga apenas 50 reais Faz 10 cursos E sai com os 10 certificados Esse combo Ele é ministrado Não só por mim Quanto profissionais também Nossos profissionais capacitados Que formam pessoas Nós temos lá Como alunos Não somente alunos Do ensino médio Como temos Pessoas empreendedoras Pessoas que querem Dinamizar cada vez mais O seu conhecimento Fazer com que cada vez mais Eles possam fazer Essas aplicações Nas suas empresas No seu dia a dia De trabalho E nós recomendamos muito Que você também Possa ser um fera E aí as inscrições E as aulas Estão iniciando No próximo dia 5 E nós aguardamos Vocês alunos também Que estarão também O pessoal do primeiro período Nós temos muitas pessoas Fazendo um vestibular Inclusive se você não fez O seu ainda Corre já para a faculdade de fera Nós temos Estamos com inscrições abertas Para pedagogia Educação física Bacharelado A faculdade de fera Que se destaca Em todo o agreste alagoano Como sendo uma das faculdades Que mais cresce Com todas as metodologias E também com laboratórios Altamente equipados Para o melhor Para os acadêmicos E para formar O melhor profissional Que o mercado de trabalho precisa Então Se você quer tudo isso Que eu falei agora Corre já para a faculdade de fera Vem fazer a sua inscrição E fazer parte também Dessa equipe de sucesso Que cresce cada vez mais A faculdade de fera Está de braços abertos Para receber a todos No próximo dia 5 de agosto Bem como Com todos os cursos De nivelamento De língua portuguesa De inglês Também Que vai ser tudo ofertado Gratuitamente Para vocês Acadêmicos Com a nossa Plataforma fera Porque a fera também É EAD Ofertando plataformas Cursos de nivelamento E tudo mais Então Gente De novidade Eu teria milhões De novidades Para falar aqui Para vocês Mas se você quer Um pouco mais Segue lá O nosso instagram É Arroba Faculdade Underline fera E aí nós temos Muitas novidades Bem como Eu vou falar Sobre uma grande Novidade pessoal Que é essa Auriculoterapia Que nós temos A Cristina Ela Ela trabalha Com a auriculoterapia Inclusive Não sei se a câmera Dá para pegar Eu acabei realizando Aqui Fiz agora há pouco A auriculoterapia E é muito interessante Porque Gente Tem um sorteio Esperando vocês Lá no instagram Da faculdade fera Emerson Eu quero participar Você vai ganhar Uma auriculoterapia Você vai ganhar Como é O que é a auriculoterapia É o seguinte São adesivos Que são colocados São adesivos Medicinais Que são colocados No seu ouvido Em alguns Determinados locais E esses Essa terapia É feita Para que você Possa diminuir Sua carga de estresse Para você Que tem insônia Para você Tem pessoas Que estavam com Trezentos e tantos De glicose No sangue E foi diminuindo Então são muitas histórias Então eu vou fazer o seguinte Se você quer ganhar Essa auriculoterapia Esse tratamento A faculdade de feira Vai estar sorteando É o seguinte Como é que você vai fazer Você vai pegar Você vai entrar no seu instagram Você vai postar O sorteio Para as pessoas Da área de educação Ou para as pessoas Que trabalham Com uma Autocarga de estresse O que é que vocês vão fazer Vocês vão postar Uma foto Sua No seu trabalho E você vai colocar Na legenda Eu mereço ganhar Ou então Eu mereço Eu mereço ganhar O sorteio Da faculdade de feira E você vai marcar A faculdade de feira E marcar também O instagram Da assessoria Eu vou colocar Vai estar lá também O sorteio no instagram Para que vocês possam acompanhar E o assessoria Baby center Então vocês podem estar Pesquisando lá no instagram Onde você vai estar Também participando disso Então é só marcar Tanto da faculdade de feira Como também Vocês vão estar Marcando também Da assessoria Corre lá no instagram Que está todas as informações De como vai participar Como é que eu preciso ganhar Entendeu Como é que eu Que eu vou fazer tudo Então Corre já lá no instagram Que você vai saber De todas as informações Necessárias Para você ganhar Esse processo Eu realmente estou Provando pela primeira vez Inclusive no meu instagram Lá eu vou estar colocando Todo o processo De como é Se realmente funciona Se não funciona Eu vou falar também Porque eu sempre Fico assim Eu gosto de falar O que realmente é a realidade Então pessoal Corre já lá no instagram Da faculdade de feira Acompanhe as nossas redes sociais Que tem muita novidade Muito sorteio E olha Quem está perdendo É quem não está acompanhando Então Corre já para a faculdade de feira Porque tem muita oportunidade Se você está sem dinheiro Porque o mundo hoje Praticamente está todo mundo Sem dinheiro Mas a faculdade de feira Não rejeita isso A gente está sempre De braços abertos Para trazer mais possibilidades Mais coisas para vocês Tá bom Então Voltando A questão Da filosofia Em que nós vimos César Soares falando aqui Para a gente poder encerrar O programa de hoje Eu queria dizer a vocês Telespectadores Que nós estamos Começando a completar agora O nosso sexto Indo para o sétimo mês De programa E agradecer Agradecer a todos vocês Que fizeram parte Dessa caminhada conosco Que estão sempre acompanhando Que estão sempre Nas nossas lives No instagram Vocês que estão sempre Participando Perguntando Fazendo parte Dessa história de sucesso Eu queria dizer Que mais do que nunca A força da educação Não estar apenas Nas pessoas Que batalham Pela educação Mas sim também Naquelas pessoas Que acreditam E eu Como batalhador A Carla também Como batalhadora Da educação Como as pessoas Que lutam pela educação Nós nos sentimos Muito agradecidos Pela audiência Que vocês estão nos dando Pelo acompanhamento Que vocês estão fazendo Conosco E dizer que O nosso sonho É sempre realizar o seu E pode ter certeza Que realizar sonhos Não é apenas A gente dar dinheiro Não é dar aquele carro De sucesso Eu acho que realizar sonhos É você dar o poder Para a pessoa Conquistar aquilo Que ela quer E eu acho que Não tem poder maior Do que o poder do conhecimento Então é isso Que nós temos Como metodologia principal Aqui no nosso programa Eu agradeço muito A audiência de todos vocês Nós voltamos na próxima semana Com mais novidades Siga nossas redes sociais Informe um pouco E vão se informar Um pouco mais Sobre todas as novidades Inclusive sobre esse sorteio Que vai ser sorteado Na próxima terça-feira Então corre já Para o Instagram Da Faculdade de Fera Que vai ter todas as informações Todas as regras Para você participar Para ser validado O seu prêmio E com certeza Pode ter certeza Que vocês vão estar Eu vou estar anunciando No próximo programa O ganhador Do último Do sorteio Que vai ser realizado Na terça-feira Tá bom? Muito obrigado Até semana que vem Nós voltamos com mais novidades Mais notícias E muita 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 Coisa na área Da educação Na área da cultura Na área do lazer Na área do que você quiser Porque o mundo de possibilidades Está aqui Mas também Está aí Na sua mente E vocês Fazem parte de toda essa história Muito obrigado E até a próxima semana Muita 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 Legenda por Sônia Ruberti